Possivelmente mais famosa por sua associação com o renomado popstar Justin Bieber, Chantel Jeffries é uma modelo de renome internacional assinada pela agência Wilhelmina Modeling. Ela também é DJ e uma personalidade popular nas mídias sociais. Ela é famosa por seus snaps no Instagram e tem 2,1 milhões de seguidores no Instagram. Ela também é famosa no Twitter, com 215 mil seguidores lá. No site de compartilhamento de vídeos Vini, ela tem mais de 415 mil seguidores com mais de 28 milhões de contagens de loop ou visualizações. Recentemente, ela abriu um canal no YouTube para postar seus vídeos sobre dicas de moda e beleza e seus vlogs de viagem. Ela ganhou 152 mil inscritos no YouTube em menos de um ano. Chantel lançou sua própria linha de tatuagens temporárias chamada Incrinoir. Ela também tem sua própria mercadoria de produtos de beleza, incluindo glows labial, delineadores e uma linha de 12 peças de produtos para sobrancelhas. Chantel se tornou um rosto popular nas mídias sociais depois que começou a postar suas fotos de modelo no Instagram. Lutando com suas sobrancelhas grossas quando criança, ela aprendeu pequenos truques sobre como se tornar mais apresentável. Isso mais tarde se transformou em sua paixão por tutoriais de beleza e mercadorias. Ela ganhou muitos seguidores por suas dicas e truques de beleza. Ela também foi destaque em um tutorial de beleza no site da estrela de reality show Kim Kardashian. Ela ganhou muita atenção como amiga de Beiber e namorada de rumores. Beiber supostamente escreveu a faixa Love Yourself, mantendo Chantel em mente. Chantel Jeffries é uma modelo de muito sucesso. Seu diretor na agência Vilhelmina Modeling chegou a testá-la uma vez, afirmando que é um prazer representá-la. Ela também é famosa por suas dicas de beleza e moda. Seus tutoriais sobre maquiagem de sobrancelhas sadas falsas a tornaram muito popular nas mídias sociais. Segundo ela, ela desfrutou do estilo de vida normal de uma estudante em tempo integral até ser vista com Beiber em Miami. O incidente foi um choque para seus amigos e pessoas próximas a ela. Enquanto alguns afirmavam que ela sempre quis ter um namorado famoso, outros afirmavam que ela era uma garota geek, quieta e muito inteligente na escola. Entre todas as coisas pelas quais Chantel Jeffries é conhecida, as mais populares podem não ser as que ela mais se orgulha. Ela chamou muita atenção quando foi encontrada com Dustin Beiber quando ele foi preso em Miami por corrida de arrancada bêbado. Eles foram vistos muitas vezes após esse incidente, provocando rumores de que eles estavam namorando. Aparentemente, ela compartilha com Beiber um desejo por experiências emocionantes, já que ela também já foi acusada de dirigir em alta velocidade. O Daily Mail informou que não era seu primeiro registro policial. Ela havia sido presa cinco vezes antes, incluindo uma por agressão com arma mortal, embora as acusações tenham sido retiradas em breve. No entanto, Chantel mais tarde deu uma entrevista para esclarecer que ela nunca cometeu nenhum crime e que os rumores são infundados. Beiber, no entanto, não é a única celebridade com quem Chantel se associou. Ela inicialmente ficou famosa por namorar Justin Combs, filho de P. Didi. Por um tempo, ela namorou o rapper Lil Twist, que também é amigo de Beiber. Ela também estava em um relacionamento com o jogador da NFL de Shane Jackson. Recentemente, ela começou a aparecer no Twitter depois de passar um tempo com o jogador de futebol do Main U, Paul Pogba. A filha de um ex-coronel da Marinha, Chantel Jeffries nasceu em 1º de outubro de 1992 na Califórnia, mas foi criada em Jacksonville, Carolina do Norte. Ela tem um irmão mais novo. Chantel teve que se mudar de um estado para outro em sua infância devido ao fato de seu pai estar no exército. Ela morou em sete estados quando criança, o que dificultou para ela fazer amigos. No entanto, ela sente que a experiência a tornou mais completa como pessoa. Chantel jogou futebol de viagem enquanto crescia. Ela tem dois gatos bengal chamados Oliver e Marley. Ela adora cozinhar e sua coisa favorita de fazer é tagine. Ela é realmente obcecada por cuidados com a pele, tanto que, se não estivesse na indústria do entretenimento, teria sido dermatologista. Mesmo sendo uma celebridade por direito próprio, ela se inspira em Jennifer Lawrence. E aí E aí Obrigado.